Olá para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, a equipe do Flamengo com a maior torcida do Brasil, atual campeão brasileiro das Américas, está à procura de um novo técnico. Isso porque Jorge Jesus, que dividiu o protagonismo das conquistas com os jogadores, é dado como certo em Portugal, sua terra natal, para dirigir a equipe do Benfica. O Flamengo iniciou as tratativas para a renovação do contrato do técnico ainda no ano passado. Jesus, por sua vez, impôs dezenas de condições que todas foram sendo aceitas uma a uma pelo Flamengo, mas não adiantou. Ao que parece, o escândalo com uma advogada carioca pesou muito contra a permanência do técnico português no Brasil. Os sites esportivos anunciam que o Flamengo já busca novos nomes na Europa. E a torcida fica na incerteza de quem comandará o rubro negro no Campeonato Brasileiro deste ano. Essas e outras notícias de esporte você tem na Editoria Esportiva. Eu sou Nailson Castro, do Portal Norte de Notícias.